É, chegamos no Fórmula do Samba E chegamos de verdade Ó Juninho, muito bem acompanhado Meu grande amigo, parceiro, meu chará Eu te agradeço, obrigado, originais do samba Juninho, é bem útil Vamos chegar, meu irmão, vamos chegar Vamos dar um som pra galera, vambora Vou cantar, dá um pedacinho, é uma parede Chega! Arraio! Diz que Deus, diz que Deus, diz que Deus dará Mas eu não posso parar, tenho que trabalhar Mundão da mil, SOS Brasil Nas favelas de São Paulo ou nos morros do Rio Mas um trabalhador da economia informal Que não consa para os índices que estão no jornal É gente humilde, na eterna crise Longe do luxo, apenas sobrevive No jogo do bicho, põe a sua fé Tem que proceder, não é Zé Mané Só no sapatinho, segue sem dar falha Só eu, sujeito homem aqui no fio da navalha Ande sempre de cabeça e vidro E tem algum problema, Deus é solução Longe a sua oração, tira Esqueça de fazer suas orações, todos os dias Seu inimigo nunca passa por vadir Tô bem acompanhado, eu só ando com bamba Tenha fé com originais do samba Tenha fé com originais do samba Tenha fé com originais do samba Nunca tenha medo Do seu inimigo Quando não é você Que começa a brigar Também nunca ande De cabeça abaixo e bem danado Pois bem tudo que cai do céu é sagrado Pois bem tudo que cai do céu é sagrado Mano é que enche e vaza Deixa a praia descoberta Uma onda vai Outra onda vem Não fique triste Que seu amor pode vir também Não fique triste Que seu amor pode vir também Então você vai me dizer Se eu tenho razão Sim ou não Pois é por experiência própria Que eu perdoei O meu coração Infeliz do jogo Feliz do amor Saúde e felicidade Pra dar e vender Se a reza é forte Você vai ver Que amanhã Um lindo dia vai nascer É Que amanhã Um lindo dia vai nascer Fórmula do samba Segurada Aí então você vai me dizer Se eu tenho razão Sim ou não Pois é por experiência própria E eu perdoei O meu coração Infeliz do jogo Feliz do amor Saúde e felicidade Pra dar e vender Pra dar e vender Se a reza é forte Você vai ver Que amanhã Um lindo dia vai nascer Que amanhã Um lindo dia vai nascer É fácil me encontrar Dando rolê pela minha área Camisa do Corinthians É minha cara Conheço 5, 7, 12, 12, 12, 21 Fazer o artigo É o rap Ezer o pai Comento de atitude Sempre na correria Armado de rimas Assim é meu dia a dia Correndo atrás da pinta Sem atrasar ninguém Fugindo dos atrasalados Que é o que mais tem 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 Papapapapa Papapapa Papapapa Laiala laia Laialaia Papapapa Papapapa Laialaia Laialaia Papapapa 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 Rap hoje Que prazer rap hoje Muito prazer meu irmão Muita honra meu irmão Fazer um som com você Rap rap agradeço Tá mais quando você cria na hora E sai maravilhoso Viva o samba Viva o originais do samba Fórmula do samba Ligando o pezinho